Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu venho com essa maquiagem aqui, que é uma maquiagem pra quem tá gripada. Então ultimamente eu fiquei muito gripada e eu resolvi fazer essa maquiagem porque eu tenho que fazer vídeo, eu estou nesse projeto que é o VEDA Vlog Everyday April. Então se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem, bora comigo que eu vou mostrar. Então galera, uma dica bacana se você é maquiador, tá? E você precisa trabalhar, usa essas máscaras aqui, você coloca assim, aí você não passa germe pro teu cliente, tá? Fica aí a dica. Uma máscara bastante comum, tá? Entre profissionais de beleza? Então fica aí a dica pra quem é maquiador, tá? Você nunca deve ficar falando quando você tá gripado, sem a máscara, tá? Diretamente assim, na cara do seu cliente. Galera, em casa eu já usei o BB Cream, o Prime para olhos e o Lip Balm, tá? Pra dar uma adiantada. Vou começar com essa daqui por toda a pálpebra, tá galera? Essa daqui que é a Shopper, eu vou passar na pálpebra móvel, tá? Só pra falar os nomes das cores, a Foxy, eu passei na pálpebra toda, depois eu passei a Buricol no canto interno, tá? Só pra vocês saberem caso vocês queiram reproduzir. Quando a gente fala em maquiagem pra uma pessoa que tá gripada, galera, tem que ser uma maquiagem mais assim, com cores claras, sabe? Evita colocar pretos, cores muito escuras, porque você já tá mal e aí se você colocar cores escuras, não é legal, sabe? Pra você dar uma avivada no look, uma animada, coloque cores que vão te iluminar. Vou colocar um pouco também dessa cor aqui, tá? Que é a YDK. Vou colocar ela mais no centro aqui. Vou vim com essa Busted e vou colocar um pouco no conca, vou bem de leve, tá? Agora eu vou vim com o lápis preto, tá galera? Dá uma esfumada. Agora galera, eu tô passando o lápis preto na linha d'água, tá? Galera, eu passei lápis preto dentro da linha d'água, agora eu vou vim com esse marronzinho aqui, tá? E vou passar na parte inferior do olho. Esse marrom é o Snake Bite. Tô passando com esse cotonete aqui, tá? Quando a gente tá doentinho, o produto que não pode faltar é o corretivo, tá? Principalmente nessa região aqui você passa porque fica vermelhinho de tanto a gente suar o nariz, tá? Aqui debaixo do olho. Então você vai passar o corretivo onde for necessário agora, tá? É hora da sobrancelha agora, pessoal. Então vamos fazer a sobrancelha. Sempre é muito importante fazer a sobrancelha pra definir o olhar, tá? Eu uso sempre uma mistura desses dois tons, tá? O mais escuro eu coloco no finalzinho e o mais claro no início da sobrancelha, tá? Vou até dar uma iluminada aqui usando essa sombra que vem aqui, tá? A hora da máscara, bastante máscara, tá? Pra deixar esse olhar bem bonito. Vocês viram que eu passei lápis preto dentro da linha d'água, mas vocês também podem passar bege, tá, gente? Se vocês quiserem. É que eu passei o preto pra dar uma variada também. Eu sempre passo bege. Mas passa aí o que vocês quiserem. O que aconteceu com o carro no trabalho? Esses carapulhos que dirigem São Paulo, já saem de casa com o Chico na cabeça. Vou usar como blush e bronzer esse daqui da Vult, tá, galera? É sempre bom dar uma iluminada, tá? Quando a gente tá doente. Esse daqui é o Shell da MAC. Eu vou dar assim de batidinhas, tá vendo? Aqui. Pra batom eu vou usar essa misturinha aqui, tá? Esse daqui da Urban Decay e esse daqui também da Urban Decay. Delinear os lábios. E agora esse daqui, tá? Por cima. Quebrou, mas eu vou pegar esse daqui, ó, e vou tentar passar, tá? Pra não estragar. De pó eu usei esse daqui da Sephora, tá, galera? Então é isso, pessoal. A maquiagem final ficou assim. Deixa eu dar um close pra vocês verem. Espero muito que você tenha gostado dessa maquiagem. Se gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Um clique e você já estará inscrito. Um beijão. Fica na paz. E até a próxima. Tchau!